Ultra in sound, innovation in sound Eita, uma metralha do Zoalho, só mandelão Yuri Gustavo, respeita o bravo Hoje é fechada parte, não precisa de direta Pra entrar na festa é só entra de penetra Então vai penetrar no povo vai penetrar no Então vai penetrar no dentro da festinha dela Então vou entrar de penetra dentro da tua festa Então vou entrar de penetra dentro da tua festa Porque no final do baile foi penetrar na tua perereca Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Então vai se acostumando, vai se acostumando O Alacénica é o cria que geral tá copiando Hoje é fechada parte, não precisa de direta Pra entrar na festa é só entra de penetra Então vai penetrar no povo vai penetra no Então vai penetrar no povo vai penetra no Então vai penetra no dentro da festinha dela Então vou entrar de penetra dentro da tua festa Então vou entrar de penetra dentro da tua festa Porque no final do baile foi penetrar na tua perereca Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, sou o monelão Então vai se acostumando, vai se acostumando, à a la Seneca eu cria que geral tá copiando